Essa é a terceira e última parte desse estudo de hoje, onde nós vamos continuar o trabalho do capítulo 6, nas páginas 87 a 89, do livro Criando União. Para começar, vamos resgatar pegando essa frase maravilhosa que o guia nos deixou e que foi o final da parte 2 desse trabalho que nós estamos terminando agora. E eu vou focar nessa frase, nessa parte final aqui, onde ele diz Com ele, com esse amor, vocês são poderosos, fortes e seguros. Sem ele, empobrecidos, separados, isolados e medrosos. Então a palestra 72 nos oferece essa beleza e queremos agora ver como olhar isso da forma mais adequada para o nosso crescimento. Então vamos lá, vamos comigo. A primeira coisa que fica mais fácil de nós percebermos é que quando falta amor, ou seja, quando nós estamos de alguma maneira numa situação onde estamos correndo atrás do nosso prejuízo, nós acabamos nos tornando, nos auto-outorgando impotentes e inseguros. Porque nós percebemos através dos círculos viciosos que nós vimos anteriormente, nos vídeos 1 e 2, que nós sempre estamos numa dualidade. nós sempre estamos numa situação onde nós estamos sempre com a sensação de perda. E, portanto, nós acabamos e continuamos separados. Embora nós queiramos nos sentir unidos e, vamos dizer assim, supridos, amorosamente supridos, nós acabamos separados. E mesmo com toda a nossa luta. E, obviamente, isso acontece deixando uma sensação de avidez, de necessidade de receber amor, ou seja, falta amor. Portanto, essa abordagem da vida, quando nós agimos por essa abordagem da vida, nós estamos numa situação condicional. Ou seja, o que eu quero é receber. Eu não vejo o movimento de dar e receber como sendo uma via de duas mãos. Como sendo algo onde eu posso esquecer da minha dualidade. Eu só dou se eu dou recebo, se eu recebo, se eu não dou. E eu fico sempre nessa condição. E, obviamente, eu vou para uma situação de reciprocidade. Toma lá, dá cá. Eu recebo amor, eu dou amor. Se eu não recebo amor, eu não dou amor. E eu só dou amor se eu tiver certeza que eu vou receber amor. Portanto, essa reciprocidade me leva para essa escassez, uma sensação de que vai faltar de novo. E eu, então, entro, acabo entrando num desejo de dominação. Ou seja, de alguma forma, eu quero garantir que eu vá receber amor. Que esse amor não vai me faltar. E, portanto, eu estabeleço uma condição de controle. Eu vou para a relação amorosa com uma sensação de controle. Como que nós podemos ver algo mais disso aí? Vamos lá. O conceito certo no amor, ele não diz para a gente que amar significa abrir mão de nossa dignidade, autonomia, liberdade e individualidade. Essa é uma fantasia da nossa humanidade. Ou seja, amar não significa isso. Eu posso ser digno e amar. Eu posso ser autônomo e amar. Eu posso continuar com a minha liberdade e continuar amando. Eu posso manter a minha individualidade, preservar a minha individualidade e, mesmo assim, eu posso amar. Portanto, eu não preciso desenvolver esse medo monstruoso de amar. Essa é a tônica da palestra 72 como um todo. Ou seja, nós precisamos abrir mão deste medo de amarmos. Mas por que a gente não consegue abrir mão dele? Porque, obviamente, nós ainda estamos presos nessa história. Nessa perda que o amor nos traz. Mas vejamos alguma coisa diferente agora. Vamos dizer que eu esteja num mundo onde eu tenho a sensação que há amor abundantemente. Portanto, como o Guia nos colocou naquela maravilhosa frase, eu agora vou desenvolver uma sensação interna de poder e segurança. E, portanto, eu vou poder arriscar minha união, abrir-me a dar amor, oferecer amor para o mundo, para as pessoas. E, portanto, eu vou poder partir para uma abordagem incondicional. Não é um amor incondicional. É uma abordagem incondicional. E depois a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Nessa abordagem incondicional, eu estou oferecendo amor livremente. E, portanto, eu tenho uma inspiração ligada a uma vontade de oferecer amor. Uma inspiração amorosa ligada a uma vontade de oferecer o bem. De passar o amor para frente. E, portanto, isso, como nós vimos no capítulo 5, que nós estudamos pouco tempo atrás, essa é a sensação de mutualidade. E, obviamente, essa sensação de mutualidade me leva a uma atitude de abundância. E, portanto, um desejo de parceria e partilha. Ou seja, essa união pode se estabelecer agora de uma maneira mais relaxada, mais fluida. Eu estou fluindo com a vida. Mas nem tudo são flores, obviamente. Essa abordagem incondicional precisa ser olhada com mais carinho. Vamos lá um pouquinho mais a fundo. Então vamos ver aqui como começar a perder o medo de amar. Bom, vamos precisar de alguma maneira oferecer algo de nossa personalidade. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos perceber o que precisamos fazer para que nós amadureçamos. Nós precisamos ter a intenção de amadurecer. Perceber que, para atingir satisfação, existem degraus a serem galgados de uma escada da vida. E, portanto, nós temos que olhar para isso como sendo um processo que vem acontecendo. A vida acontece. No gerúndio, a vida vai acontecendo. E, obviamente, a gente precisa começar isso desenvolvendo uma capacidade de permitir que as outras pessoas tenham os sentimentos que elas bem quiserem ter em relação a nós. Nós não precisamos ficar obrigando as pessoas a nos amar. E, portanto, elas têm livre arbítrio para seguirem o processo. No entanto, se houver uma situação de mutualidade entre nós dois, esse amor começa a fluir e, portanto, esse medo de amar começa a ficar enfraquecido. Como que isso entra nos nossos gráficos anteriores? Bom, a nossa abordagem de amor incondicional agora passa a ser um verbo intransitivo. Ou seja, eu amo, não estou ligado reciprocamente ao processo da outra pessoa, embora esse processo da outra pessoa seja importante para mim. Eu não estou desconsiderando essa pessoa. E é por isso que é difícil nós olharmos essa abordagem incondicional dentro da nossa encarnação terrena. Porque essa situação incondicional seria abrir mão do ego. E isso, para nós, é uma situação muito difícil. Então, nós podemos olhar para isso como sendo um aprendizado. Ou seja, eu vou abrindo mão do meu ego quando eu começo a olhar o amor como sendo um verbo intransitivo. Eu amo. Ou seja, isso significa dizer que eu não estou esperando o amor de volta. Mas é claro que o meu ego precisa disso. Então, eu dou esse início de partida como uma tentativa de perder o medo de amor. Eu vou preservar a minha individualidade. Eu vou preservar a minha autonomia. Eu vou preservar tudo que eu tenho como importante na minha vida. Mas eu vou me entregar à fluidez desse amor que existe em mim. E eu vou permitir que as pessoas a quem eu ofereça esse amor me aceitem ou não. Elas têm o direito disso. E o que mais? O que mais que nós podemos fazer? Olha, a gente precisa também olhar essa abordagem incondicional. E o guia nos coloca isso de uma maneira muito importante no texto. De uma maneira que talvez possa ser compulsiva. Ou seja, eu forço, eu quero oferecer esse amor incondicional. A outra pessoa está pedindo, pelo amor de Deus, eu não quero ficar com você. Eu ainda não estou decidido a amar você com toda essa intensidade. Não, mas eu compulsivamente vou lá e convenço, obrigo essa pessoa a me amar. Quando eu faço isso, na verdade eu estou começando a desenvolver em mim, na minha personalidade, um desejo de sofrer. Aquela pessoa está pedindo, incando, implorando, às vezes, dizendo, ok, menos, eu ainda não estou decidido disso, ou decidida disso, mas eu continuo pressionando. E obviamente eu vou para um lugar de vítima. Isso, certamente, não é amar incondicionalmente. Isso tem uma compulsão, tem uma negatividade que esteja acontecendo. E nós precisamos olhar para isso com bastante cuidado, porque esse vai ser o final do capítulo. Ou seja, o desejo de sermos infelizes. Então eu queria acabar por aqui, essa série de três vídeos, e deixar vocês neste ponto, ou seja, como que na tentativa de fazer uma incondicionalidade do meu amor, eu abro mão da minha integridade, forçando o outro a me amar e, obviamente, criando vitimização, criando dor e um estado compulsivo onde existe um desejo oculto de sofrimento. Vamos, então, acabando por aqui e deixando vocês nesse estado que é muito importante para o próximo estudo.